E aí pessoal, tudo bem com vocês? Falar uma coisa muito importante pra vocês hoje, pessoal. Ó, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, tá? Há um tempo atrás eu levei uma queda muito feia mesmo, aqui, nesse pedaço aqui, ó. Era noite, eu tava na roda do Ricardo, seguindo... Peraí que eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Ó, eu tava na roda do Ricardo, seguindo por aqui, ó. Então vinha vindo de lá pra cá, tava na contramão. E qual que é o costume que a gente tem, ó? De andar nessa linha aqui, ó. Porque é mais limpo e à noite a gente tem a visão também de se ver em carro. Então a gente costuma vir aqui. Porque desse lado aqui, ó, é muito sujo, muita pedra, ó. Tá vendo, ó? E isso aqui quica muito a bike. Então a gente acostumou, errado, tá? De vir por aqui, ó. A gente fala, tá num retão, acha que é um retão, né? Mas olha as curvas que faz vindo nesse canto. A gente pega bem essa trajetória aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui, assim, ó. E aqui do lado forma, ó, um morrinho de areia. Porque os carros também passam aqui. Aqui é bem o traçado do carro, que fica mais limpo. E vai jogando areia pro canto aqui, ó. O que aconteceu comigo? A gente vem vindo de lá de longe, ó. Vai fazendo esses S aqui, assim, ó. Entra aqui, vai entrando aqui. Olha lá, ó. E a gente acaba aqui à noite, acha que tá... Acha que tá num retão. E não tá. Então eu vim aqui, atrás do Ricardo. O Ricardo abriu pra mim passar. O pneu da bike pegou nessa areia aqui. A bike entrou pra cá, ó. Entrou pra cá, pra grama. Veio pra cá, pra esse buraco. Olha o buraco que tem ali. E eu caí aqui, pessoal. Ralei o cotovelo. Já sarou, tá? Ralei o cotovelo. O ombro. E bati de leve o rosto no chão. E quebrou o óculos. Bati de leve o rosto no chão. Porque o que amortizeu foi o cotovelo. O ombro, né. Só que quebrou o óculos. E o óculos cortou a testa aqui. Mas o que fica de lição aprendida? Evitar andar na roda à noite. E principalmente evitar esses trajetos na velocidade. Tava a uns 40 km por hora. Graças a Deus, assim, não foi nada grave, tá? Cortou aqui. Ralou um pouquinho o joelho. Mas, vocês viram? Dá uma olhada no vídeo aí, ó. Quartezinho ali. E o resto, olha bem. Poeira. Nossa. Chegou aí. Vocês viram aí, né. Então, apesar do sangue. Eu levei um baita de um susto. Apesar do sangue, não foi nada grave, tá. Teve uma desaceleração muito grande. E saiu sangue do nariz também. Aí, esse vídeo é ali na frente do Itaipu. Onde tem uma torneira. Aí, eu me lavei ali. Dei uma acalmada e cheguei em casa. Beleza, pessoal. Mas, a gente não pedala pra isso. Pra ficar se arriscando desse jeito. Então, eu aprendi uma coisa em relação a aprender com os erros. E aprender com os erros de outras pessoas também. Pra gente se precaver. Nesse caso, eu aprendi com o meu próprio erro. Poderia ter sido mais grave. Graças a Deus, não foi. E fica uma lição aprendida aí, que eu quero passar pra vocês, tá. Muito cuidado em pedal à noite. Eu diminuí muito o pedal à noite. Muito cuidado com o pedal de andar na roda. E evitar esses trajetos, assim, que engana a gente. A gente acha que tá num retão. Mas, olha só. O traçado do carro realmente é mais limpo. Mas, olha a areia que tem aqui, ó. Então, na velocidade, só a roda da frente pega nessa areia. Você já perde, perde toda a estabilidade da bike. E pode cair. E pode cair gravemente aí. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí. Eu demorei pra falar isso aí. Bastante gente vinha falando. Eu não gosto de ficar falando sobre acidente. Ficar falando que a gente caiu. Mas, fica como uma lição aprendida aí. Que é importante transmitir isso aí pra outras pessoas também, tá. Pra evitar de ter mais acidentes aí, desse tipo. Ó, vou mostrar pra vocês que até os ônibus, ó. Os carros ousam essa trajetória aqui, ó. Porque é mais livre. Porque o lado de lá tem muito buraco. Então, a gente acaba que vai usando a mesma coisa que os carros fazem. Eles vêm na contramão aqui também. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí. Forte abraço pra vocês, hein?